na mira do Cleiton. Apoio Autoelétrica Bom Jesus, Farmácia Provida, Mercado Queiroz, distribuidora e mercearia Resenha, refrigerante, destilado, cerveja e carvão, fone nove nove quatro quatro setenta noventa e sete, Manuel Lanches, Almeida, Engenharia e Construções. Manhã de quarta-feira vamos para o giro pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo, né? Vamos trazer as informações que aconteceram. A gente começa a ir trazendo pra você essas informações de uma caminhão guincho, né? Ele estava carregando uma piscina e o cara faz a filmagem falando que estava trabalhando, mas no final a piscina ela desamarra e cai. Veja como ficou o que ele fala na mc piscinas aí galera, ó. Cinco metro aí sendo transportado aí pelo pelo guicho. Deu merda! Vamos trazer agora pra você lei seca, né? Falando em lei seca, olha o que é essa turma. Quando viram aí estava numa saveiro e quando viram que tinha lei seca, resolveram empurrar o carro para não ser parado. Mas mesmo assim, veja o que aconteceu. Vamos ver o que vai acontecer. Isso é inértil, cara. Se o cara passar empurrando o carro, ele vai... Não é possível, cara. Já encostou. Essa é hilária, mano. Já encostou. Essa é hilária, mano. Essa é hilária. Essa é hilária. O cara achou que ia passar mesmo, sério. Vamos trazendo agora informações também. Um caminhão não para em uma subida no semáforo. Começa a descer de ré. O caminhão estava carregado de cimento. Ele bate num carro e atropela um motociclista. Veja como ficou. Caminhão não... Caminhão não segurou aqui na sala nesse semáforo aqui perto da esquina do zipeiro. Segura em cimento. Caminhão desceu de ré. Bateu no carro aqui. Passou por cima do motoqueiro, ó. A vendida... Caminhão lá embaixo, o motoqueiro aqui. Meu Deus. É isso aí. Não para por aí, não. Vamos agora trazendo para você. Olha só. As polícias fizeram um cerco. O cidadão precisava. Tinham aí um mandato de prisão. E as polícias encontrou o cidadão. E foram cedo bater na sua porta. Mas se falassem que era polícia, o cidadão sumiria na marva, né? Veja o que o policial fez. Bateu na porta e diz Correio. Olha o que aconteceu. Correio. 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 Meus amigos, agora mais uma vez falando sobre lei seca. Correio. Aí o cidadão todo embriagado para na blitz. E o guarda pede a carta. A CNH. E aí, ele tenta arranhar a garganta. Vê. Vamos chegar em casa. E a carta? Hã? Cadê a carta? A carta? Vou tentar. A... do milionário, né? Como é que é? É atual. Eu estou tentando me escrever nessa casa. Agora lá! E esse foi o Giro pelo Brasil. As melhores matérias, hilárias, passam por aqui também no canal. Dê o like, se inscreva, ajuda o canal a crescer cada vez mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí